Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje eu trouxe divisão, mas divisão com frações. E aí, você consegue resolver divisão com frações? E se aparecer isso aqui? Você sabe o que é aquilo ali? Você sabe resolver? Então, fica aí que eu vou te ensinar agora como resolver divisão de fração e quando aparecer um exercício desse jeito aqui. Vamos lá! Bom, gente, para resolver divisão de fração, o que a gente precisa lembrar? Da regrinha. Sim, eu preciso de uma regrinha para fazer divisão de fração. E essa regrinha é a seguinte. A primeira fração, a gente deixa ela quietinha do mesmo jeito que ela está. É o conserva primeira fração. Se eu tenho nove meios, eu continuo com nove meios. O segredo da divisão é esse aqui. Na verdade, eu não vou fazer uma divisão. Eu vou fazer uma multiplicação. Sim, a segunda parte da regrinha é trocar o sinal de divisão por multiplicação. Então, aqui que é uma divisão, vai virar uma multiplicação. Vou colocar um pontinho da multiplicação. E agora vem a parte mais importante. O que fazer com a segunda fração, Michela? É só conservar também? E não, gente. Se eu conservo a primeira e conservo a segunda, eu estou fazendo o quê? Eu só troquei a operação de divisão para multiplicação. E é claro que vai dar errado. Para poder fazer a divisão, eu preciso inverter a segunda fração. E o que é inverter a fração, Michela? É trocar, gente, o numerador e o denominador de lugar. A gente não troca o sinal, a gente não faz nada com os sinais. A gente apenas troca os dois números de lugar. O que está em cima fica embaixo. O que está embaixo fica em cima. Então, o dez não está aqui embaixo? Ele vai lá para cima. O três que está em cima, vem aqui para baixo. Então, o dez em cima e o três aqui embaixo. Pronto. Inverti a segunda. Então, vamos recapitular aqui direitinho as regrinhas da divisão. Conserva a primeira fração. Troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. Agora é só fazer a multiplicação de frações. E como a gente faz a multiplicação de fração? Eu escutei alguém dizer multiplicar cruzado. Não, 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 não façam isso, gente. Multiplicar a fração é só multiplicar. Os dois que estão em cima e os dois que estão embaixo. É assim que a gente faz a multiplicação de fração. Bom, só que antes eu posso usar a técnica do cancelamento, que é o quê? É simplificar a minha resposta antes de multiplicar. Muitas vezes a gente multiplica e simplifica no final. O cancelamento não. A gente pode cancelar, a gente pode simplificar e só depois a gente multiplica. Ele facilita e muito a nossa vida. Se você não conhece ou se você esqueceu, pode explicar agora. O cancelamento, sim, a gente olha os números assim, em X. Porque eu tenho que olhar o número que está no numerador e o número que está no denominador. Então, vamos lá. O 9 e o 3. Será que eu consigo dividir o 9 e o 3 por um mesmo número? Sim, eu consigo dividir os dois por 3. Então, a gente faz a divisão na cabeça, coloca o resultado aqui. Vamos dividir os dois por 3. 9 dividido por 3? 9 dividido por 3? 3. Então, eu cancelo esse 9, porque agora não vai valer mais 9. E a resposta deu 3. Então, coloca a resposta ali. O 3. Vou dividir por 3 também. 3 dividido por 3? 1. Então, eu cancelo esse 3 e a gente coloca a resposta que é 1. Então, é assim que a gente faz o cancelamento. Dividir mentalmente, coloca só a resposta aqui. O 10 e o 2? A mesma coisa. Os dois são pares, então eu posso dividir por 2. Vamos lá? 10 dividido por 2? 5. Então, eu cancelo o 10 e coloco o resultado da divisão. E o 2 dividido por 2? Vai dar 1. Então, coloca aqui o resultado. Olha o que que sobrou. Sobrou um 3 aqui em cima, um 5 aqui em cima, um aqui embaixo, um aqui embaixo. Então, não vou ter que multiplicar números grandes. A vantagem do cancelamento é essa. Você está sempre diminuindo os números e na hora de multiplicar, a gente vai multiplicar números pequenininhos. Então, como que a gente multiplica? Os dois que sobraram em cima, 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Embaixo, o que sobrou? 1 e 1. 1 vezes 1 é 1. Quando a minha fração tem denominado 1, eu não preciso deixar. Então, eu posso tirar, então fica só o 15. Então, é assim que a gente faz divisão de fração. Mas, Michela, e isso aqui? O que isso aqui tem a ver com divisão de fração? Tudo a ver, gente. Fração é uma divisão. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração. E essa aqui é uma divisão. Então, o que eu tenho? Uma divisão de duas frações. É a mesma coisa de escrever isso aqui. 4 dozeavos dividido por 8 terços. Isso é a mesma coisa disso aqui. Mas, agora, ficou muito fácil porque você já sabe as regrinhas para fazer divisão de fração. Qual é mesmo? O que a gente faz com a primeira fração? Conserva. Então, conservando a primeira. Continua 4 dozeavos. A gente troca o sinal de dividir por vezes. E eu não posso esquecer de inverter a segunda. O 3 que está embaixo vai para cima. E o 8 que está em cima vai para baixo. Vamos tentar, agora, fazer o cancelamento. O cancelamento a gente faz em X. E da mesma forma que eu fiz ali. A divisão a gente faz mentalmente e só coloca a resposta. O 4 e o 8. Os dois números dividem por 2, mas também dividem por 4. Peguem sempre o maior divisor, tá? Quanto maior o número você conseguir dividir, gente, menor vai ser o resultado e mais fácil vai ser no final. Então, vamos dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, eu cancelo esse 4 e coloco a resposta. Eu já vou circular para a gente ver o que está sobrando. 8 dividido por 4 é 2. Então, eu cancelo 8 e coloco o resultado. Está aqui. O 3 e o 12, eu também posso fazer o cancelamento. Os dois números dividem por 3. E aí, 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. O que sobrou em cima agora? 1 e 1. Então, agora, vou multiplicar os dois. 1 vezes 1, 1. Embaixo sobrou um 4 e o 2. 4 vezes 2, 8. Ah, Michela, você acabou de falar que quando eu tenho 1, eu posso tirar. Mas, eu tiro quando ele está embaixo. Por quê? O denominador é 1. Fração é divisão. 15 dividido por 1 é 15. Então, esse 1 embaixo não vai alterar o resultado. Mas, o contrário já não é certo. Eu tenho 1 dividido por 8. Não 8 dividido por 1. Quando você tem 1 e divide por 8, vai dar pedacinho, gente. Diferente de você ter 15 e dividir por 1. Então, se o 1 estiver em cima, deixa ele quietinho. Não faz nada com ele. Tá? Então, o resultado da minha divisão, quando aparecer isso aqui agora, você já sabe que é uma divisão de fração. E a gente faz como a gente faz com qualquer outra. Conserva a primeira, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda fração. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito mesmo ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem aí, a deixar o seu joinha, que me ajuda muito. E compartilha esse vídeo com um amigo. Compartilha com todo mundo, gente, esse vídeo. Vamos espalhar aí. Vamos todo mundo aprender a fazer divisão. Certo? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.